Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar obtendo meia na canela com palavras moded galera É exatamente isso, um método muito mais fácil do que o método que eu postei na semana passada Tá bom galera, a gente já vai com uma máscara aqui do modo online lá pro diretor Vamos fazer um congelamento muito rápido, muito insano E vamos tirar de lá todas as meias na canela possíveis de todas as cores Já com as palavras mod, já pra deixar um traze base aí muito top pra gente criar altos trajes insano aqui no GTA V Online Beleza? Galera, então esse método aqui é o seguinte Foi uma descoberta do carcarito, tá bom galera? Dessas máscaras aí que a gente pega aqui no modo online E faz ela transformar nas máscaras que não desbuga lá dentro do diretor Então já queremos dar um salve, valeu carcarito por compartilhar essa informação com a comunidade E vou deixar também o Twitter do carcarito aí galera, na descrição, ele é BR, tá bom moleque aí É meio bunda suja, mas é topzeiro moleque, fechou? Moleque é da hora aí, tá bom? Então é o seguinte galera, tá o Twitter dele aí, dá uma acessada lá, conhece lá, o moleque posta várias paradas bacanas Tá bom? Então é isso aí, beleza? Beleza? Galera, é o seguinte Então pra quem nunca fez o modo diretor, eu nem vou falar pra aí ver Ah, vai lá ver o vídeo da localização do peioto não Vou mostrar aqui agora nesse vídeo Então agora fica com a imagem que eu vou pegar Eu já peguei né galera, já gravei Agora eu vou mostrar pra vocês a localização do peioto de ave lá no modo história Então fica aí com a parte lá do modo história, beleza? Então vamos lá Então galera, pra você que nunca aí fez um modo diretor Você vai fazer isso daqui, isso aqui é o tutorial completo, tá? Ó, a localização é aqui ó, no modo história, tá? Pode ser com o Franklin, com o Michael, com o Trevor, não importa, tá? A gente vai pegar um peioto aí de ave, beleza? Então o que que vocês vai fazer? Vocês vai vir nessa localização aqui Pegue um caminhão aí ó, peguei um caminhão do lixeiro Coloquei aqui nessa pontezinha aqui ó, tem uma pontezinha aqui Aqui em cima tem um, uma casa, meio que um prédio, um terraço aqui de uma casa, tá? E bem aqui tem um vaso com peioto Olha aí galera, tá vendo? Vou mostrar a localização aqui de novo ó Bem aqui ó, tá? Aqui tem esse peioto de ave, tá? Aqui é de ave, vai dar certo Se por acaso aparecer a galinha, não vai dar certo, tá galera? Vai em outra localização, tá bom? Vamos comer esse peioto de ave aqui Mas normalmente aqui não vem a galinha, tá bom galera? Difícil, tá? Então aqui é o seguinte A gente vai comer aqui, vai se transformar numa ave, tá bom? E aí é o seguinte A gente se transformou ó, me transformei num corvo Ótimo Não é a galinha, pode ser qualquer um, menos a galinha, beleza? Então aqui é o seguinte Vamos segurar a seta pra direita E vamos desfazer a alucinação aqui, tá bom? Assim que desfazer, beleza Agora galera, a gente já conseguimos pegar o peioto Mas não é só isso, a gente tem que fazer um save Aqui no modo história Pra poder ficar salvo E lá no modo diretor aparecer, tá bom? Então a gente levanta o celular Vem aqui nessa nuvem com a setinha E vamos salvar o jogo, tá bom? Confirma aqui Pronto, salvei o jogo Ótimo, tá bom galera? Já tá salvo Vou dar uma confirmada aqui pra ver se salvou Olha lá, ó Salvou, tá vendo? Salvei o jogo Pronto galera Agora é só ir pro GTA Online Tá aí pra sessão de convite Bora lá continuar o glitch, beleza? Então vamos lá pra continuar o vídeo Então beleza galera Cês viram aí a parte aí, né? A localização lá É muito tranquilo, beleza? Segue lá, pega Faz o save como eu mostrei E show de bola, tá bom? Então vamos lá Galera, chegando aqui no modo online O que a gente vai fazer? Já vem aqui para uma loja de roupa Tá bom galera? Vem aqui na atendente E vamos achar aqui, ó Macacão de corrida Se eu não me engano É isso mesmo? Macacão de corrida Deixa eu ver se é isso mesmo Hoje até passei galera Aqui ó Macacão de corrida Tá bom galera? E vamos escolher esse aqui, ó Tá? O macacão de corrida verde Aí você que sabe Pode escolher qualquer um Tá? Desses aqui A palavra mod desses macacão Aqui, essas palavras do macacão Vai se tornar as palavras mod Do nosso traje Beleza? Eu vou escolher esse verdinho aqui Tá bom? Vamos aqui, ó Em acessório Aqui na loja mesmo E vamos colocar a lã A luva de lã preta Beleza? Vai vir aqui em luvas E vamos colocar a luva de lã preta Por quê? Porque ela não deixa congelar a mão Tá bom? Então coloque aí Luva de lã preta E agora vamos lá na loja de máscara Lá na praia Beleza? Galera, então aqui é o seguinte, ó Na loja de máscara, né? Vou até mostrar a localização aqui Para quem não sabe Mas enfim Tá aqui, ó Loja de máscara Beleza? Show Então vamos acessar aqui Vamos vir aqui, ó Em palhaços E vai ser a última Lá embaixo, galera Põe um pra cima, ó Essa daqui, ó Palhaço vermelho, tá? Coloquem ela Tá bom, galera? Essa máscara do parácio aqui Vai virar a máscara do pinguim Tá bom, galera? Então vai ser com ela Que a gente vai fazer o congelamento Beleza? Agora a gente vai lá pra corrida contra o relógio Chegando lá, eu volto com vocês Beleza, galera? Chegando aqui na corrida contra o relógio Vocês peguem um carro particular Ou um carro de rua Tanto faz, tá bom? Eu vou pegar esse carro de rua mesmo Que tá parado aqui A corrida contra o relógio Está esta semana aqui, ó Nesse local Lá pra cima Do Forte Zancudo Tá vendo, galera? O Forte Zancudo tá aqui pra baixo E aqui tá a corrida contra o relógio Beleza? Então, se você tá vendo esse vídeo Num outro dia da semana E está em um outro local Não se preocupe Vai funcionar da mesma forma Beleza? Vou apertar a seta pra direita Iniciou aqui a corrida contra o relógio Segura a seta pra baixo Coloca no personagem Modo História E confirma Tá bom, galera? Aqui do Modo História, pessoal A gente aperta o menu de interação E clica em Modo Diretor Tá bom, galera? Aqui no Modo Diretor Eu vou ensinar do início mesmo Então, eu vou apagar aqui Todos os meus frases Que tem aqui Tá bom? No No adicionado aos favoritos Tá? Vou vir aqui em animais Tá bom, galera? E vou Adicionar a ave Que eu peguei lá no Modo História Adiciono aqui Ela aos favoritos Volto Personagem do online E vou adicionar o meu GTA Online 1 Tá bom, galera? Então, quando você for fazer a primeira vez Né? Vai acontecer isso aqui, ó Em escolher a todos os favoritos A gente vai ficar Segurando o analógico Ou pra cima ou pra baixo E você vai ver que a ave ali dentro da gaiola Não vai começar a duplicar, ok? Então, o que vocês vão fazer? Ela não duplicou Não multiplicou ali Continua somente um corvo Tá? Então, é o seguinte A gente vai voltar aqui E vamos clicar Pra sair pro Modo História Do Modo História Vamos apertar Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Galera Então, aqui é o seguinte Eu vou aparecer no mesmo local Por quê? Porque a nossa restauração Tem que estar como última localização Tá vendo aqui, ó Então, a gente sempre tem que deixar Como última localização Porque Se a gente for lá no diretor Fizer todo o processo Pegar a traje Pá, 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 bi, bi, bi E aí, ele nascer dentro de algum apartamento Qualquer É... Propriedade da gente Não vai aparecer com traje, ok? Tem que deixar A localização aqui A nossa restauração Em última localização Beleza? Então, aqui, galera Vou fazer o quê, ó Vou vir em estilo Paraquedas Tá? Ó, aqui não tem nenhum paraquedas Então, eu só vou subir aqui Na opressora MK2 Aqui, galera Vocês podem fazer Qualquer outro tipo de save Qualquer tipo de alteração Pra fazer o save aqui do jogo Pra começar a duplicar Lá no modo diretor Tá bom? Então, eu vou vir aqui em paraquedas Eu ligo Saio do menu de interação Espera ali, galera Aqui no canto É... Inferior direito Vai aparecer ali, ó Carregando um círculo laranja Beleza? Agora, vem aqui E desligo o paraquedas, tá? Porque não vamos subir com ele Beleza? Desliguei Tá bom? Agora, eu vou vir aqui Vou pegar um carro de rua E vou fazer o mesmo processo aí Iniciando o modo diretor Agora sim A ave vai começar A duplicar Lá dentro da gaiola Beleza? Então, como eu falei Pegue um carro de rua Um carro particular de vocês Tanto faz Vamos vir aqui Na corrida contra o relógio Seta pra direita Iniciou Segura a seta pra baixo E coloca no personagem Do modo história E confirma Do modo história Menu de interação E clica em modo diretor E agora, galera Vem aqui Escolheira Todos os favoritos Segura o analógico Pra cima Ou pra baixo E você vai ver Que a ave Vai começar a duplicar Tá bom, galera? Olha lá Já tem dois corvos ali Então, aqui o seguinte É processo padrão Vamos aguardar De 25 a 27 minutos No máximo Meia hora Com o analógico travado Então, faça algum esqueminha Deixa o analógico travado Marque no relógio E assim que passar o tempo Galera Assim que o personagem Passar De dentro do trailer Pra dentro da gaiola Eu volto com vocês E vamos continuar o tutorial Insano Já arrebenta No botão de like De agora Beleza? Então, já já Eu volto com vocês Beleza, pessoal Então, o personagem Passou pra dentro Da gaiola Tá bom, galera? O que vocês Vai tá fazendo? Vamos aguardar aqui Mais uns 5 minutinhos Por que, galera? Olha lá Já voltou pra dentro da gaiola De novo Tá vendo? Ou pra dentro do trailer Tá bom? Então, faz isso Mais uns 5 minutinhos Pra ficar bem bugado Pra ficar bem, né? Bem, bem bugadão mesmo Pra gente conseguir fazer Tranquilamente O processo aqui De tá levando As meias na canela Já todas as meias na canela Com palavras moda Tá bom, galera? Olha lá Já passou Pro trailer de novo Tá vendo? Então, por isso que é bom Ficar mais uns 5 minutinhos Beleza? Então, galera Faça isso daí Após passar Pra dentro da gaiola O personagem Deixa passando Mais um pouquinho Mais uns 5 minutinhos No mínimo ali Pra poder ficar bem bugado Então, vou dar um corte no vídeo Já já Eu volto com vocês Pessoal, então beleza Passou um tempinho aqui Agora já tá bem bugado Aqui da gaiola Aqui Ele não vai sair mais Vamos excluir aqui Qualquer traje aqui Qualquer um Só pra ficar ali Nos mais recentes Beleza? Vou adicionar isso aqui Aos favoritos Vou em escolher todos os favoritos E seleciono ele E saio pro diretor Tá bom? Só pra ele poder ficar ali Nos mais recentes Beleza, galera? Pra gente poder descongelar Ali Quando a gente precisar Descongelar alguma coisa Do traje Que a gente não quer Que congele Né? Aí congelou A gente não quer Que fica congelado A gente vai lá Nos mais recentes E descongela Você vai fazer isso Bastante nesse processo aqui Tá bom? Saiu aqui ó Pro modo diretor Seta pra baixo E coloca ali no trailerzinho Na fotinha do trailerzinho E vai confirmar aqui Na mensagem de alerta E você volta pro trailer Beleza? Não vai pro modo história não Tá bom, galera? Então aqui Agora sim Agora a gente vai fazer O processo de congelamento Tá bom? Como que é o processo, galera? Vocês já Já quem já sabe Beleza Então a gente vai voltar aqui Tá bom? Vai lá no Atores Praianos Fã do calçadão Tá bom, galera? Primeiro a gente exclui isso aqui É mesmo Adicionar os favoritos aqui Vamos excluir Aperta Y Vamos excluir Esse traje que a gente acabou De ir pra dentro do Do modo diretor Tá bom? Vamos excluir ele Vai deixar só o GT Online Agora vamos fazer o processo aí Muda aqui Pra ver se tá passando os trajes Beleza Volta Adicionado Aos favoritos Volta Atores Praiano Fã do calçadão E muda o traje Tá? E vai fazer esse processo repetidamente Tá bom? Ó Mudou aqui ó Vai mudar os trajes Beleza Volta Atores Escolher atores favoritos Volta E aí Praianos Fã do calçadão E muda os trajes Vai fazer esse processo aqui Galera Tá bom? Infinitamente Beleza? Vai fazer isso Até começar a congelar Aí Os componentes Beleza? Então vou dar um corte no vídeo Tá bom galera? Já cortei aqui ó Pode ver que congelou ali galera A palavra mod E o sapatinho Tá vendo que o sapatinho congelou também Então agora sim a gente vai usar Os mais recentes Lembra lá ó A palavra mod já congelou A gente quer congelar a palavra mod E a máscara do palhaço Beleza? Congelou o sapatinho Vamos nos mais recentes Tá? Vamos nos mais recentes Pra poder desbugar Então por isso que a gente vai usar Aquele traje que a gente acabou de adicionar Agora volta Tá bom galera? Só volta aqui ó E Vamos tá mudando Poxa vida Cliquei aqui galera Sem querer Era pra mudar os trajes ali E acabei Clicando Mas não tem problema não Tá bom? Se acontecer isso com você Você não vai perder Que você já tá congelado Não vai acontecer nada né? Até bom ter acontecido isso Pra vocês verem que não tem problema nenhum É só a gente voltar pra dentro do trailer de novo Tá bom? É aí que esse processo de nos mais recentes galera Descongela Né? As partes ali do traje Tá? Agora vamos Vamos mudar aqui o traje Olha lá Olha lá galera Descongelou o sapatinho que eu queria Tá vendo? Continuou só a palavrinha mod Então beleza Descongelei o sapatinho O sapatinho eu não quero Tá? Então tá descongelado Vamos aí continuar o processo De congelamento Tá bom galera? Muda aqui Volta Tá? Aí vai em escolher atores favoritos Coloca lá no GTA Online 1 Volta Praianos Fã do calçadão Muda o traje Não congelou nada Vai em escolher atores favoritos Coloca no GTA Online 1 Volta E aí faz esse processo infinitamente Beleza? Já fiz um corte aqui ó Pode ver Que eu já estou com a máscara congelada E a palavra mod Agora sim galera Agora é do jeito que a gente quer A máscara congelada E a palavra mod Ali congelada Tá bom galera? O que que acontece? Congelou ali pessoal A parte que Que dava pra aparecer Algumas bolsas Então não vai dar pra mim Escolher umas bolsas aqui Porque congelou aquela parte Tá bom galera? Então eu aconselho a vocês Não Não é Nem tentar pegar aqui Bolsa com esse método aqui Tá bom? Então eu já escolhi Várias meias na canela Dei um corte no vídeo Tá bom? Já escolhi várias meias na canela Adicionei os favoritos E tá aqui ó Várias meias na canela Tá bom galera? Então né Tô cortando bastante o vídeo Pra não ficar muito grande Beleza? Então depois que você congelou A máscara Com a palavra mod É só você ir achando Meias na canela E adicionando Eu já escolhi Né? Eu já adicionei Várias meias na canela E escolhi essa branca Aqui pra mim Sair Tá? Então a gente vai No escolher os favoritos Clica No traje que a gente quer Beleza? Vai sair aqui pra fora Tá bom? E daqui a gente Menu de interação E clica pra sair Do modo diretor Tá bom? Quando a gente sair Do modo diretor Galera Aí agora a gente Vai voltar Pra dentro do trailer Tá bom? Clicar em modo diretor De novo Pra gente poder Fazer com que Essas máscaras do palhaço Se transformem Na máscara do pinguim Beleza? Menu de interação Modo diretor Voltou aqui pro trailer Vai em escolher Atores do favorito E aí tá aí galera Todos os trajes Que eu escolhi Com A máscara do pinguim E as meias na canela Beleza? Já com a palavra mod Então agora eu vou descendo Uma por uma Depois só matando A ave E eu já postei Esse vídeo aqui Tá bom galera? Então toda vez que eu vim aqui Eu vou conseguir levar Porque a máscara do palhaço Transforma Na máscara do pinguim E a máscara do pinguim Não desbuga Tá bom? Então a gente só consegue Pegar meia na canela E bolsa Tron Juggernaut Calça gorka Não faça Porque ela vai desbugar E vai sumir Beleza? Então agora eu vou escolher A calça meia na canela Que eu quero levar Tá bom? E vou levar ela pro online E vou já Seguir aqui Conseguir finalizar Esse vídeo aqui Que é o primeiro passo Então fica ligado Vai ter muito vídeo bacana Vai ter muita coisa boa Pra gente poder Tá trazendo pra vocês Beleza? Então aqui do modo diretor A gente clica aqui Em sair do modo diretor Apareceu aqui no modo história Vamos fazer um save Faça um save aí Tá bom galera? Tem que salvar o jogo Aqui no modo história Beleza? Senão tudo que você fez aqui No modo diretor Vai sumir Tá bom? Fiz o save aqui Beleza? Agora sim Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão Apenas de convite Beleza? Vamos lá Galera Chegando na sessão de convite Quando a gente bater aqui Vai dar um erro A gente vai aparecer com traje Vai dar esse erro aqui Confirma A gente vai cair no modo história Do modo história A gente vai pra uma sessão de convite Novamente Beleza? Então aqui Vai vir pra sessão Vai vir pra uma sessão GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Agora sim A gente vai cair na sessão E não vai dar o erro mais Tá bom? Chegando aqui A jaca meia na canela branca Com palavra mod A gente vai lá Pra loja de roupa Beleza? Vou dar um corte no vídeo Já volto com vocês Beleza pessoal? Chegando aqui na loja de roupa Setinha pra direita Na tendente Vamos salvar o traje Tá bom galera? Não tirem a camisa Porque senão vai sumir A palavra mod Então fique tranquilo Que a gente vai trazer Um próximo vídeo aqui E vou ensinar pra vocês Como a gente vai mudar Esse traje todo E vou finalizar ele Todo no puro white Esse traje vai ser Todo no puro white Todo traje branco Beleza? Então fica ligado No próximo vídeo Tá bom? Salvamos aqui o traje Vamos cometer o suicídio Tá? E se ficar ali O nome do traje Que a gente acabou de salvar O traje é nosso Tá? E aí fica calmo aí Mesmo que o traje Seja ridículo Não importa A gente só tá focado Na meia na canela Pra ir montando os trajes Aos poucos Beleza? Tá aí Traje escrito Branco como eu deixei Tá bom? Show de bola Arrebenta no botão de like Espero que vocês tenham Conseguido essa informação Também vou trazer Também vou trazer Vídeos de como a gente Fazer um esquema Pra trazer a bolsa Com esse método aqui Da máscara do palhaço Tá bom galera? Então fica ligado aí Já já Eu vou tá trazendo Um outro vídeo A continuação desse vídeo Aqui pra vocês Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo